Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de atualizações de Minecraft. E hoje eu trago alguns detalhes, algumas conversas que foram recolhidas lá no Twitter em relação à versão 1.16 do Minecraft. Temos novidades com os Roglins e também com os Piglins. Vamos começar então pelo Roglin, que parece que vai ser o nome definitivo desse mob novo do Minecraft. Inclusive gostaria de ressaltar que o Roglin é sim a primeira fonte de comida só do Nether, que você consegue no Nether, não tinha sido adicionado nenhuma antes. E aqui no caso a gente consegue ver a programação dos movimentos do Roglin. A gente consegue ver uma versão de debug, ou seja, uma versão de desenvolvedor, que você consegue ter acesso a todos os movimentos, todos os parâmetros ali. Até o portal também está na versão de debug, por isso que ele estava com essa cor aqui que a gente está vendo agora. E aqui a gente consegue ver que o movimento do Roglin começa a ser feito. Mas não é só isso, tá? É muito importante de ressaltar que isso é uma das coisas legais que é bom trazer. É que é o seguinte, aqui a gente consegue encontrar num dos prints esse Nearest Visible Adult Piglin. Quer dizer que o Piglin vai ter um comportamento específico quando estiver em grupo. E esse Visible Adult Roglin Count significa que vai ter o bebê Roglin, como a gente já havia visto, que pra você poder gerar um bebê Roglin, você vai usar um tipo de fungo do Nether novo que vai ser adicionado nessa próxima versão. E por falar em mais novidades aqui no Minecraft, a gente tem também aqui uma novidade em relação aos Piglins. o Henrik Niebuhr, que é um dos caras que é desenvolvedor lá na Mojang, ele é desenvolvedor pra versão Java, muito importante ressaltar isso. E aqui ele estava falando, é muito importante ressaltar que essa notícia é de ontem, tá? Today Design Decision, ou seja, hoje há decisão de design. O que os Piglins deveriam dar em troca quando você jogar ouro pra ele? Sugestões? Bom, parece que ele está trabalhando nesse novo sistema de barganha, que é um sistema que eu estou bem ansioso pra ver, que é um sistema diferente do que a gente tem com os viajantes e com também os aldeões. Agora você joga o item no chão, é um novo sistema que será adicionado aí na 1.16. Você joga o item no chão e o Piglin vai te jogar um item em troca. Eu não acredito que seja diamante de fato, até porque isso vai deixar o jogo um pouco sem graça e não faz nenhum sentido, né? Qual que é o sentido o Piglin te dar um diamante em troca depois que você joga ouro pra ele? Eu acho que faz muito mais sentido, tipo, se você jogar um pack de bloco de ouro pra ele, ele te dá uma cabeça de Wither, já que ele é um mob extremamente agressivo que reside nas profundezas do Nether e quando estão em grupo, eles começam a atacar outros mobs. Ou se você der também uma barra de ouro, ele te dá uma carne de Hoglin, por exemplo. Ou armaduras de ouro também, que é um personagem muito fixado por essa questão do ouro. Ele é um colecionador, né? Outras coisas também são esses novos fungos. Você tem também a Pedra Luminosa. Você tem a Pedra da Alma. Por exemplo, a Areia da Alma. Desculpa se você jogar uma pepita de ouro pra ele. Talvez ele pode te jogar uma Areia da Alma, que é um item fácil de encontrar. E assim você pode ir subindo até encontrar itens mais raros. E aí seria legal também você ter uma probabilidade baixa de ganhar a cabeça de Wither. Tipo, mesmo se você jogar um pack de bloco de ouro pra ele, ele pode te retornar um item, tipo, médio, em vez de um item muito raro, sabe? Então eu acho que esse tipo de coisa que a Mojang tem que trabalhar, não tem que adicionar itens fora do Nether, porque não vai fazer nenhum sentido. Tem que ser itens dentro da realidade do Pygmy, itens que ele poderia conquistar ou você poderia conquistar explorando o Nether. Itens de Blazer, itens do Wither, itens do Pygman, itens do próprio Ghast, itens do Nether. E eu quero saber, deixa aqui nos comentários também, o que você acha que o Pygmy deveria dropar. E também, o que você está achando dessa atualização a 1.16, a atualização do Nether que promete revitalizar, promete trazer uma nova vida para o Nether. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo, eu trago novidades de Minecraft, e também aventura, uma série survival de aventura, construções e tutoriais de redstone sempre que é possível, tá? Se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vindo, veja o like, e saiu ontem também aí, novidade da Snapshot 1, da versão 1.15.2 de Minecraft. Muito obrigado e fui!